Arquiteto João Tique defende a alocação de recursos financeiros como forma de garantir a manutenção das cidades. Tique diz ainda ser urgente que os municípios priorizem a manutenção. Nos dias que correm, o aspecto visual, ou seja, a imagem da cidade de Maputo, tem sido motivo de debate entre os munícipes desta urbe, destacando o estado péssimo de várias vias de acesso e as condições de conservação de alguns prédios. Uma realidade que tem estado a preocupar vários munícipes. Para mim, eu como um cidadão moçambicano a residir na cidade de Maputo, eu acho que é muito péssimo. As estradas da cidade têm que estar reabilitadas, os prédios pintados, ter uma nova imagem da cidade de Maputo. os passeios, a pintura dos próprios edifícios. É muita coisa que nos está a andar. Se repararmos bem para a cidade, a cidade parece muito velha, porque as casas não se beneficiam de nenhuma pintura. Para o arquiteto João Tic, é urgente que se aposte na manutenção das cidades. Um processo que deve ser organizado e pensado com antecedência, mas que, segundo o arquiteto Tic, não tem estado a ser executado. Nós sentimos que, cada vez mais, estamos com falta dos processos de manutenção da cidade. Nós, todos nós que andamos na cidade...